Uma reportagem muito bacana do Gerson Vassoff sobre aí o final de semana de competição lá na capital lá vai ter no ginásio poliesportivo Avelino dos Reis, o tradicional guanandizão, pra você que não conhece lá a capital vai receber grandes nomes da ginástica rítmica a partir de amanhã isso porque Campo Grande foi escolhida para sediar duas competições de peso do calendário nacional da modalidade mais informações com Gerson Vassoff O Campeonato Brasileiro Ginástica Rítmica Individual Adulto e a Copa Brasil de Conjunto Ginástica Rítmica Juvenil serão realizados em Campo Grande do dia 29 de junho ao dia 2 de julho Para a realização dos eventos, o governo de Mato Grosso do Sul firmou um termo de compromisso junto à Federação Ginástica de Mato Grosso do Sul com repasse de cerca de R$ 170 mil do Fundo de Investimentos Esportivos De acordo com a Confederação Brasileira de Ginástica, o brasileiro adulto contará com a participação de 141 atletas de 53 clubes do país, representando 17 unidades federativas Nomes de destaque da modalidade estão confirmados para o evento como Bárbara Domingos, medalhista de bronze em etapa do Mundial e Giovanna dos Santos, campeã sul-americana e atleta olímpica na Olimpíada de Tófio 2020 Já a Copa Brasil, na classe juvenil, terá a ação de 50 ginastas de 9 clubes e conjuntos vindo de 5 estados do país Com a entrada gratuita, então, o guardadizão estará de portas abertas para quem quiser acompanhar de perto todos os saltos, piruetas e coreografias da ginástica artística Mais informações sobre esse campeonato você também encontra lá no nosso portal RCN67